Estamos falando de maus tratos a animais. Pelo menos 35 casos na cidade de Itapetininga. E aí é uma situação lamentável, porque o nosso ordenamento acaba não punindo da forma com que deveria. Vamos ver. Zafira e Zeus, casal de Pitbull, que chegou recentemente na ONG WIPA de Itapetininga. Eles estavam sendo mantidos sem água, alimentação, um ambiente sujo, sem qualquer tratamento. Animais que estavam já caquéticos, com bastante escorre corporal bem magro, e filhotes também. E assim, a casa totalmente insalubre, sem comida, sem água, sem nada do básico mesmo. E ainda a gente recebe a notícia de que os animais foram comprados, provavelmente para fazer cruza de animais para vender. Então a gente vê que ainda essa questão também de canis clandestinos é uma questão muito presente e que a gente também precisa combater. Esse é um dos 35 resgates feitos nos primeiros dois meses do ano. Um número de denúncias que aumentou depois da abertura do setor de proteção animal da Polícia Civil. Temos aqui na cidade de Itapetininga um setor especializado em investigar crimes de maus tratos aos animais. Desde agosto de 2023 esse setor foi criado e as denúncias vêm aumentando justamente pela atuação especializada da Polícia Civil e a confiança na população em denunciar. Hoje a ONG conta com 260 animais, entre cães e gatos. Quando eles são trazidos para cá, eles são examinados pela nossa veterinária e ficam aqui, depois que é todo feito um protocolo de atendimento, de vacinação, de vermifugação. Quando eles estão aptos à adoção, depois da liberação da nossa veterinária, aí o setor que faz toda a triagem de adoção deixa esses animais disponíveis para adoção. O último caso registrado de maus tratos aos animais em Itapetininga foi nessa rua na Vila Prado. Através de denúncia anônima, os policiais receberam informações que um cachorro estava cerca de 30 dias agonizando numa residência. Então eles foram até o local juntamente com o apoio da ONG WIPA. Quando eles chegaram, uma mulher abriu o portão para eles entrarem e logo ali na entrada já avistaram o cachorro. A perícia foi para avaliar o animal, mas era tarde demais. Ele já estava morto. Foi uma cena realmente muito chocante que sensibilizou toda a equipe. Não teve uma pessoa que não se emocionou com a indiferença e com o sofrimento que aquele animal acabou morrendo no quintal da casa de uma família. Então foi um caso chocante que chegamos tarde demais, pois o animal já tinha acabado de morrer. E o que a gente verifica ali é que era um animal doméstico que a família optou por tê-lo e simplesmente não prestou socorro ou auxílio algum quando esse animal ficou doente. E aí é importante a gente alertar a população que a simples justificativa de que não tem dinheiro não elide a responsabilidade da criminalização dos maus tratos. Porque senão seria muito cômodo, todo mundo falaria que não tem dinheiro e ninguém seria penalizado por maus tratos. O crime de maus tratos aos animais a cães ou gatos tem uma pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e perda da guarda do animal. Então é possível que aquele tutor ou tutora, sendo pego em flagrante cometendo o crime de maus tratos, ele será preso. O crime de maus tratos aos animais a cães ou gatos, ele será preso.